Gente, vou iniciar o vlog do dia das mães! Então se você quer acompanhar meu dia, vem comigo e não dá bobeira. Se inscreve no canal, tá bom? Me siga nas redes sociais também, que tá tudo aqui embaixo. Poxa, eu nunca te pedi nada! Provavelmente quando esse vídeo for voar, nós já estaremos com mil inscritos. Se não estivermos, se inscreve aqui. Se estivermos também, se inscreve aqui. Pra essa família crescer mais e mais e mais e mais. Tá bom? Então não vacila, não perde tempo e vem comigo, curte o dia das mães. Olha o buchinho nele. Eu não vi a hora que eles foram dormir. Ficaram na cozinha, falei, pá, não sei nem aqui. Quando ele foi dormir, sete horas, né? Ah, já sou mestrinha coracista. Olha também do bucho do Guilherme de lado. Misericórdia! Tá com a cozinha. Suave, tamo aí. Misericórdia! 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 Tchau, tchau. Mãe, olha aqui. Ela tá dormindo no sofá, ó. No sofá não, no chão. Diz que ela falou assim, eu não tô dormindo, eu tô só assistindo. Tava aqui dormindo roucando. A gente estuda quietinho assistindo no filme, ela tava roncando já. Ela acordou assustada. Eu já não ronquei. Oxi. Aí eu falei pro Guilherme, olha a mãe roncando aí. Nossa, a mãe tá cansada.